Juliette está com insônia, e por isso se levantou tão tarde hoje, e que daqui a pouco vai descansar. A Pitica também mostrou os seus cactos, que estão cada vez maiores, e com certeza irá levar para a casa nova. Confira e deixe o seu comentário. Ela corta o cabelo de todo mundo que trabalha aqui, disse Ju, falando da sua mãe. Dona Fátima, ela que já comprou uma máquina nova, a bichinha tem saudade. De quando tinha o seu salão, e ela ama corta cabelo, confira a seguir, e deixe o seu comentário. Putias! Putias! Eita! Ah, estão limpando o quarto. Putias! Gostoso! Não me morda! Olha os meus cactos do tamanho. Claro que eu vou levar para a casa nova o meu cacto. Olha o tamanho, minha gente. Esses são todos novos, olha. Os verdes claros. Caramba! Que massa, né, bichão? Será que esses daqui vão ficar o tamanho daquele outro? Mas demora muitos anos. E aquele grande já era grande, só que não era tão. Minha gente, minha gente. Estou com muito ensino. Muita. Vocês mandaram mensagem, né, ontem, dizendo, Juliette, é... Tenta desacelerar antes, fazer uma meditação, fazer não sei o quê. E tenho que mudar meu horário. Tá bom. Tenho que mudar meu horário de dormir e acordar. Perco a manhã todinha. Quando eu abro o celular, parece que ela já explodiu e tanta coisa. Mas hoje eu realmente vou dar uma descansada. Eu estou toscando quase dos dois lados. Vou tomar café. Eu posso acordar uma hora da tarde, mas se eu não tomar café... Sem nada. Eu amo tomar café. É a minha refeição preferida. A manhã é uma onda, ela fica esperando os meninos. Os meninos que arrumam jardim. Motorista. Todo mundo que trabalha aqui em casa, ela fica esperando terminar o trabalho pra cortar o cabelo. Ela corta o cabelo de todo mundo. Segurança, motorista. Os meninos jardineiros. Piscineiro. Ela fica esperando. Aí eles arrumam as coisas e depois vai cortar o cabelo. Aí quando chega, eles ficam... Juliette, tem problema? Eu falo, não, tem problema. Não, ela adora. Vai cortar o cabelo de quem, mãe? Do filho do piscineiro. Ah, do filho do piscineiro. É... Quando ele terminar, tá? Quando ele terminar. Tá certo. Comprou a máquina nova? Comprou. Trocou aquela? A outra pode trocar, tá? Comprou outra? Então, tá com duas. Não, eu tô com uma. A caminha... Inscreva-se e deixe o seu like. Um enorme abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.